E aí galera, vim mais uma vez aqui, dessa vez falar sobre cartão de crédito. Eu vim contar um pouco da minha história com esse cartão de crédito, que foi o único que abriu as portas para receber como cliente. E na verdade, por surpresa, ainda veio de quebra uma conta corrente. E eu tive o pensamento somente de fazer mesmo o cartão de crédito. Cara, tentei todos os cartões, todas as financeiras, até a qual eu tenho conta, né? Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, e nenhum deles me abriram as portas. Então, eu até tentei mesmo pelo aplicativo, estar fazendo esse Santander. E o cartão, todo mundo falando que fazia. E fui reprovado algumas vezes, insistentemente, uma atrás da outra. Quando decidi fazer, abri uma conta corrente. Quando eu abri a conta corrente, dentro de um dia, 24 horas, eles mandaram uma mensagem para o meu celular, informando que era para eu abrir meu e-mail, para ver o que eles tinham mandado para mim. E aí, quando eu abri meu e-mail, percebi lá o cartão de crédito com limite inicial e o cheque especial. Para mim, foi uma grande surpresa, porque muitos vídeos, muitos vídeos que eu assistia, e as pessoas falando que dava limite de mil reais na conta A, B e C, limite de não sei quanto, e eu não acreditava, né? E tentei, porque tentava fazer, e era sempre negado, sempre negava. Então, já estava, já tinha desistido, na verdade. Quando eu abri meu e-mail, eu percebi, né? O limite inicial, é um limite não muito alto, mas para quem está com o nome em restrição, ele recebeu um cheque especial, para mim, estava de bom tamanho, né? E eu, depois disso, eu comecei a pesquisar alguns vídeos, e eu vi que algumas pessoas têm dito que os aumentos eram absurdos, aumentavam bastante, aumentavam rápido. E isso eu não posso falar o mesmo, né? Que eu estou fazendo agora com ele um mês, e assim como eu procurei ajuda e não tive muito, né? Então, hoje eu estou decidido a começar a contar a minha história, né? Com o Banco Santander, que foi o único que abriu as portas para mim, e pretendo agora manter o pé no chão, porque é a pior coisa que existe, e a gente está com o nome em restrição, e não acharam nenhum apoio. E esse banco aí, um banco privado, né? E super atencioso, até então, quando eu ligo, me tratam super bem, me atendem, me respondem super bem, e aí enviaram esse cartão de crédito para mim. O prazo de entrega foi muito rápido, né? Eu acho que menos de oito dias o cartão já estava aqui na minha mão, e ainda fui e desbloqueei ele para ver se era realmente verdade, se tinha um crédito pelo aplicativo Way, no Play Store eu baixei, e aí percebi que estava lá o meu limite de crédito, meu cheque especial na conta, né? Fiz uma compra logo para ver se era verdade mesmo, porque parecia que eu estava sonhando. E aí, galera, o que eu tenho para falar para vocês? Ele é isento de anuidade, eu acho que como vocês sabem, vocês consumindo o valor de R$100 na fatura, na fatura de R$100. Eu achei viável a gente gastar, por quê? Porque a gente no dia a dia compra muita coisa, então assim, se você não usar, você acaba pagando como se fosse R$70, né? Então os R$30 é o que eles estão dando, então eu acabo comprando os R$100, já que eu vou pagar os R$30. É assim, o que eu necessito hoje, hoje eu uso o mais consciente do cartão de crédito. Mas fica uma dica aí, tenta fazer, tenta abrir a conta, não desiste. Eu tive um outro cartão também, abri uma outra conta, só que aí eu cancelei, eu não estava querendo muito. E aí depois eu vou estar fazendo um vídeo também, desse daqui, o original, que também eu estava com o nome sujo, mas esse é para uma outra hora. Então tem ainda um programa de pontos, quer dizer, na verdade eu ainda estou estudando ele, para saber como ele é, como a gente pode estar usufruindo bastante os benefícios que esse cartão nos traz. Até agora não aumentou nenhum limite, já testei também, tentei lá no aplicativo, mas me informaram que abre sim, o crédito para a pessoa que está negativado. Eles me informaram que aumenta. E eu sou prova viva disso, porque meu nome está com restrição no Banco da Caixa Econômica Federal. Então, tenta aí, abre pelo site, tenta abrir sua conta aí, fazer, porque é um cartão que até agora eu não tive nenhum problema, né? E, às vezes que eu precisei usar ele, fui super bem atendido, fui rápido, o atendimento com eles, e está aí a dica, certo? Está com o nome com restrição, e quer mudar sua forma de crédito, de viver aí com os limites que te negam, usa aí, tenta abrir aí essa conta do Santander pelo site, que é super rápido, sem burocracia, só manda duas fotinhas lá, né? E, em seguida, no outro dia, já tinham me respondido. Com uma semana, mais ou menos, meu cartão já estava aqui no meu poder, na minha mão, e eu já usando. Então, galera, fica a dica. E, em questão de nome sujo ou limpo, isso é muito relativo, né? A minha mãe fez aqui, com o nome limpo, com o score um pouco alto, tentou abrir, não conseguiu, tentou fazer, não conseguiu. Já, eu, com o nome sujo, consegui fazer esse cartão. E ela tentou fazer o mesmo, né? Aí, ela vai tentar fazer agora no futuro, espera mais um pouquinho e tentar. Mas, e o score baixo, o meu score estava em 180, muito baixo. Mas, mesmo assim, eles deram esse crédito para mim. Então, fica a dica aí. E, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar falando mais sobre a fatura dele, né? Vou começar a olhar a fatura agora, quando chegar. E, também vou estar falando sobre esse cartão aqui, o banco original, né? Que, acabei não ficando com ele, mas, eles mandaram para mim, mandaram o, 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 o cartão, a conta, está aberta ainda, mas eu não uso. Eu optei mesmo por esse aqui, e esse vai ser meu, meu banco aí, agora, daqui por diante. Valeu! e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,